Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valentina Pécora e hoje eu vou falar das últimas notas do registro da flauta. Essas são as notas mais agudas. Vamos lá? Si bemol, si e dó. Então, essas notas mais agudas é bom estudar quando a gente já tem o começo da terceira oitava, pelo menos, firme. Se você está aprendendo a segunda oitava, não é bom você fazer ainda, porque você pode se tensionar e se machucar para chegar na terceira oitava, então é melhor você ir aos pouquinhos que você chegar lá. Para quem já está mais avançado e já quer aperfeiçoar esse som, eu vou dar algumas dicas que podem ser muito úteis para vocês. A gente vai empurrar o ar com os músculos abdominais, tá? Do mesmo jeito que faço o... Podem sentir com a outra mão que tem uma contração aqui nos músculos abdominais. É com esses músculos que a gente vai fazer força. Precisa de bastante força, porque a força vai ser aqui, não vai ser nos lábios, não vai ser na língua, não vai ser na língua, nada. Vai ser só aqui. Esses sons são difíceis de fazer piano, então no começo tenta fazê-los com um volume médio para forte. E depois a gente vai tentar pegar o jeito da direção do ar que precisa cada uma e deixar elas mais molhas, tá? Com um timbre melhor, que dê para mudar a dinâmica. Especialmente para essas notas, para todas, mas especialmente para essas, eu preciso cuidar muito de não tensionar aqui, porque o ar vai sair com muita pressão, mas aqui nada de tensão. Esse ar que a gente vai usar tem que sair muito frio. O ar tem temperatura também, então se eu quero tocar as notas mais agudas, eu preciso de um ar frio, que sai com mais velocidade e mais pressão. Vocês podem experimentar assoprar na mão. Tem que ser um ar bem frio, né? De rrr, tá? Porque esse aí, rrr, a gente precisa para os graves. Mas por enquanto foca no ar frio, no ar rápido e com muita pressão. Se você for tocar choro, vai aparecer bastante, porque o choro normalmente lê uma oitava acima do que está escrito no nosso instrumento. Na flauta. Ou, por exemplo, se você for tocar forró, aparece bastante, né? Que nem filha de mangalho, né? Isso foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, o que tem que fazer? Curtir, acompanhar as aulas, se inscrevendo no meu canal, compartilhar, comentar as dúvidas, que eu vou ficar muito feliz em responder. Um grande abraço a todos! Tchau!